Olha pra todo vaqueirão do Brasil Vebrou o pinhaço do véio Ora quebrou Olha o velhinho no meio do salão O olhão vinha andando até o chão Outra agência veio acontecer O pinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão O olhão vinha andando até o chão Outra agência veio acontecer O pinhaço do véio começou o quê? Olha o pinhaço do véio Olha quebrou o espinhaço do rei Olha quebrou o espinhaço do rei Olha quebrou o espinhaço do véi Estima os veículos, é show! Fox Melozinho! Outra rabofada, Lula Serena! Pra acessar do Jorginho! Lá os jovens, Jornal da Vinha! Bota que o povo dança! Grava Jorginho! Lá na Jato, a vida é show! Rodo veículos e vielas e não encontrei uma que tem uma beleza dela Sou do muro, sou favela, mas meu coração trabalhou por essa cinerela É lá da zona sul, polinha do olho azul, e o impasse quer o pai dela Porque eu sou neguinho, moro no barraquim, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, e vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, e vou bater uma real pra ela E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Hoje eu tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar, só meteu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Hoje eu tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar, só meteu e você Bora bem, empresário, adeiro empresário Eita, Cláudio Ney e Juliana Alves Oh, vontade de uma, duas Quando vem cruzinho com a vela e não encontrei alguém que tenha a beleza dela Sou do muro, sou favela, mas meu coração me apaixonou por essa cinderela É lá da zona sul, polinha do olho azul, e o impasse quer o pai dela Só porque eu sou vinguim, oro no barraquim A chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, e vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, e vou bater uma real pra ela E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Hoje eu tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar, só meteu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar, só meteu e você Olha que deu maior, pior, que deu maior, pior Minha mulher com minha queiga se pega Se pegaram no forró, que deu maior, pior, que deu maior Minha mulher com minha queiga se pegaram no forró Bota pra descer Olha pra descer Olha o Cláudio, meia, julia, não via Com a banda que toca forró, nega Bola Caio Braga, bora que amude Olha liguei pro 90, tava amanhecendo o dia Foi tanta confusão, fui parar na delegacia Liguei pro 90, tava amanhecendo o dia Tanta confusão, fui parar na delegacia Com a banda que toca forró, chegou Olha que deu maior, pior Minha mulher com minha queiga se pegaram no forró Deu maior, pior, pior, que deu Minha mulher com minha queiga se pegaram no forró Bota que fogo, torce, né? Flex, né? Morada, empresário, diz o quê? Olha liguei pro 90, tava amanhecendo o dia Tanta confusão, fui parar na delegacia Liguei pro 90, tava amanhecendo o dia Tanta confusão, fui parar na delegacia Por isso que eu pergunto o quê? Olha que deu maior, pior Deu maior, pior Minha mulher com minha queiga se pegaram no forró Minha mulher com minha queiga se pegaram no Olha liguei pro 90, tava amanhecendo o dia Tanta confusão, fui parar na delegacia Liguei pro 90, tava amanhecendo o dia Tanta confusão, fui parar na delegacia Olha o que é forró Olha que deu maior, pior Deu maior, pior Minha mulher com minha queiga se pegaram no forró Olá, parda, verbo de forró Eu acho bom, swing, swing Olha que deu, olha que deu Olha que deu, olha que deu Olha que deu, olha que deu Me deu maior, pior Deu maior, pior Me deu Minha mulher com minha queiga se pegaram no forró Bora fora, paredão, neném mortos É com esporte Lá de Caxi é moral Olha o swing Manage, 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 mulher Minha mulher com minha queiga se pegaram no, olha que é forró Eita, pó rosada, vem a boa Paredão, mineradora, feneza, é show São José Turismo Bora, meu padrão, grêmio, cachaça, caragueja, é show Bora, gordinha, acessório Sente beleza, ineris e férias, é show Eu não queria, sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando Eu tô solteiro, o coração tá namorando Olha o Cláudio, vem a Juliana, eu vi Bora, pega o ponto, dança Grava, Jordi Eu tô nem bem reconhecendo, esqueci o caminho de casa Minha cama não tô fazendo, sempre que eu tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro, cervejada é uma boca Tô no fora, batido, entrando na minha vida uma ou outra Tô num status que eu não queria Sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando Eu tô solteiro, o coração tá namorando Com o status que eu não queria Sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando Eu tô solteiro, o coração tá namorando Eu tô solteiro, o coração tá namorando Tô num status que eu não queria Sabia a falta que fazia Sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando Eu tô solteiro, o coração tá namorando Com o status que eu não queria Sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando Eu tô solteiro, o coração tá namorando Tô num status que eu não queria Sabia a falta que fazia Sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando Eu tô solteiro, o coração tá namorando Tô num status que eu não queria Sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando Eu tô solteiro, o coração tá namorando Bora, paredão, cabuloso, bota quente aí, parceiro Alto, escola, sertão, é moral Bora, bruto, CD de Julema do Norte, tamo junto Diego, só, toma boa, tamo junto, parceiro Aristene, portados Caminhão, pós-pessoa Longe, CD's Carreta do Valdinho, bota quente aí, parceiro Oi Bota pra adorar, Jardim Bota mais um repertório novo aí, ó Bora, gordinha, acessora, tamo junto Eita Olha, menina Será que cê caiu do céu? Vou te confundir com uma estrela Seu brilho ilumina esse lugar Ah, ah, ah Moça, não repare no meu jeito, sim, prão Eu sou bicho do mato, me criei no sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na levada, regue em roça Dançar a luz da lua cheia Vem nós acender o banheiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada, regue em roça Já deu pra ver que nós se umbina Se padecinha já é linda Imagina de botina Papai do céu me deu essa menina Bota que o povo dança Lava já na avenida Deixando no brinco Ah, ladrão Olha, menina Será que cê caiu do céu? Vou te confundir com uma estrela Seu brilho ilumina esse lugar Ah, ah, ah Moça, não repare no meu jeito, sim, prão Sou bicho do mato, me criei no sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na levada, regue em roça Dançar a luz da lua cheia Vem nós acender o banheiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada, regue em roça Já deu pra ver que nós se umbina Se padecinha já é linda Imagina de botina Vem na levada, regue em roça Dançar a luz da lua cheia Vem nós acender o banheiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada, regue em roça Já deu pra ver que nós se umbina Se padecinha já é linda Imagina de botina Papai do Sam me deu essa menina Álvaro e filho da mídia Com agiliza energia só lejou Bora meu patrão, Bericara e você garoto Bora caminhão de ouro Bora marido é barra, tamo junto Paredão de limutos Paredão professor, botão quente Carretinha do desmonteiro é moral Tô te ligando para poder convidar Vamos sair para tomar um ano bar Fogar as mágoas e depois eu fui agar Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque a noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, sai lente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, sai lente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, sai lente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei do seu amor eternamente Júnior dos paladões de caixinhas Baredão do galinha, também junto com a gente Caminhão de ouro Eco, esporte e pancadão também tá comigo aí Olá, Marília, fala Olá, baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair para tomar um ano bar Fogar as mágoas e depois eu fui agar Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque a noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, sai lente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, sai lente Me leve pra namorar, me chame pra dançar Sacode o meu corpo, sai lente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu mamão eternamente Me leve pra dançar, me chame pra dançar, me chame pra dançar, me chame pra dançar Eu e se adoro agora, você na fazenda Puxa a piquei, já chame a cabotinha Já chame a putina, perdeu a jibol Trocar o meu piano por um violão Dançar muito forró, tomando cachaça Rodar nos laços da vaqueira mata Olha que eu tô comprando recado, vou virar fazendeiro Celar o bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Com a minha vida agora, derruba a mão do chão Pra vaquejada sou vaqueiro campeão Eu tô comprando recado, vou virar fazendeiro Celar o bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Com a minha vida agora, derruba a mão do chão Pra vaquejada sou vaqueiro campeão E o empresário mais gostoso, delícia, quem? Morapinha de empresário, aladrão, me diz o quê? Olha que eu tô comprando, é gado, vou virar fazendeiro Celar o boca, vai entrar na vida de vaqueiro A minha vida agora derruba o bolo do chão Na vaquejada sou vaqueiro, campeão Eu tô comprando, é gado, vou virar fazendeiro Celar o boca, vai entrar na vida de vaqueiro A minha vida agora derruba o bolo do chão Pra vaquejada sou vaqueiro, campeão Mineradora, venez, amoral Rodrigo também de paredão, botanário e caixinhas Bora, perita, ágilis É energia, solar e moral, é jogo Música nova, Cláudio Neves, Juliana Viva Vê triste, verá se partindo, arrumando a mala Se até ontem você me amava De repente o vazio invadiu essa casa Senta aqui, explica, me fala Vou lutar errado, o que foi que eu não fiz O que não falei, foi na cama, me diz Eu tenho de tudo pra te fazer feliz E mais valeu, segue seu caminho se já me esqueceu Se pra você foi pouco, bastante não sou eu Só que não tem volta, vou bater a porta Achar igual a mim, te garanto demora E mais valeu, segue seu caminho se já me esqueceu Se pra você foi pouco, bastante não sou eu Só que não tem volta, vou bater a porta Pra achar igual a mim, te garanto demora É triste se verá se partindo, arrumando a mala Se até ontem você me amava De repente o vazio invadiu essa casa Senta aqui, explica, me fala Onde tá errado, o que foi que eu não fiz O que não falei, foi na cama, me diz Porque eu perdi de tudo pra te fazer feliz E mais valeu, segue seu caminho se já me esqueceu Se pra você foi pouco, bastante não sou eu Só que não tem volta, vou bater a porta Achar igual a mim, te garanto demora E mais valeu, segue seu caminho se já me esqueceu Se pra você foi pouco, bastante não sou eu Só que não tem volta, vou bater a porta Achar igual a mim, te garanto demora Olha, peguei minha safada pra conversar o forró A banda tá tocando, olha que coisa bem melhor Fueira tá subindo, paredão tá tocando Será que é forró? Tá todo mundo dançando É diferente menino, é diferente menino Tocou no paredão, tá todo mundo curtindo É diferente menino, é diferente menino É diferente menino, é diferente Pé dá o caixão na cara, tá todo mundo curtindo Bota pra descer Bora, carretinha de espantelo Bota aqui, Tchê Bora, pole do aço Tem fim, faz das flores Olha, peguei minha safada pra conversar o forró Olha que a banda tá tocando, olha que coisa bem melhor Peguei minha safada pra conversar o forró A banda tá tocando, olha que coisa bem melhor Fueira tá subindo, paredão tá tocando Será que é forró? Tá todo mundo dançando E a foira tá, minha parede Olha, será que é forró? Tá todo mundo dançando É diferente menino, é diferente Olha, tô todo no paredão, tá todo mundo curtindo É diferente menino Por isso que eu pergunto, será? Será? É diferente, é diferente, é diferente Menino, olha que coisa bem melhor Tá todo mundo dançando É diferente menino, é diferente Olha, pé dá o caixão na cara, tá todo mundo curtindo Bota, Jordi Grava aqui, o povo toca aqui no queira, garoto Olha o swing É diferente menino, é diferente Olha, tô todo no paredão, tá todo mundo curtindo É diferente menino É diferente, é diferente, é diferente menino Tô todo no paredão, tá todo mundo curtindo Olha, pé dá o caixão na cara, tá todo mundo curtindo Será que é forró? Olha a banda que toca forró, nega Clou de CD 3A, alinhamento, Zé Moral, tamo junto Jorri Olha o Cláudio Ney, a Juliana Alquino Moradia no som de Morada Nova, tamo junto Qual o discorso é tão imoral? Segura! Olha aqui, tá virando zona desse meu boteco Cabra curando chip e mulher botando boneco Tá virando zona desse meu boteco Cabra curando chip e mulher botando boneco E tá virando zona desse meu boteco Cabra curando chip e mulher botando boneco E tá virando zona desse meu boteco Cabra curando chip e mulher botando boneco Já não aguento mais, não sei o que fazer Problemas que incomoda, que faz o cabra sofrer Mulher do mundo toda, descontando do marido Deixa pra resolver E sempre que tô no perigo E tá virando zona desse meu boteco Olha a cabra, raparigueiro, papar chip e mulher botando boneco E tá virando zona desse meu boteco Cabra curando chip e mulher botando boneco E tá virando zona desse meu boteco Olha a cabra curando chip e mulher botando boneco E tá virando zona desse meu cabra curando chip e mulher botando boneco Bota aqui o povo, dançonei Fora Aristene, portada, vamos lá Lava Jato, Avenida, bota aqui, Jê Olha que tá virando zona, esse meu Puta, olha a cabra, rabarigueiro, bota, 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 bota o que Que tá virando zona, esse meu boteco Cabra curando chifre, mulher, botando boneco Que tá virando zona, esse meu Puta, olha a cabra, rabarigueiro, mulher, botando boneco Tá virando zona, esse meu Calma, raparigueiro, bota de fino Olha aqui, tá virando zona desse meu Puta é, calma, curando chipe Mulher botando boneco Que tá virando zona desse meu Calma, curando chipe Mulher botando boneco Bota, batoca, jor Olha o pódio, né, e Juliana Alvia Olha aqui, tá virando zona desse meu Puta é, calma, raparigueiro Mulher botando boneco Que tá virando zona desse meu Olha aqui, tá virando zona desse meu Puta é, calma, raparigueiro Mulher botando boneco Que tá virando zona desse meu Calma, raparigueiro, bota de fino Bota pra descer Bora meu patrão, Alex Magrini, meu parceiro Isso aqui é super, irmão Paredão, mineradora, veneço do Maranhão Como junto Caminhão de ouro, bota pra descer, parceiro Bora, panda, produção e bota quente, panda Paredão, dedê, mortos Panificadora Freitas Olha a camisa mulherada do divórcio Vaqueiro, tô solteiro, tô Olha a camisa mulherada do divórcio Vaqueiro, tô solteiro, tô solteiro Bota pra dançar Isso é ao vivo Cláudio Ney e Júnior ao vivo A banda que toca porrão Chegou, nega Diz o quê? Hoje o marco da mulher Pra quê? Viu pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Olha que a gente faz um desmantelho Hoje o marco da mulher Pra quê? Viu pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Olha que a gente faz um desmantelho Já regolei meu paredão Já botei a botina Mandei um WhatsApp Chamando as meninas Tirei minha aliança Botei um anel Ela vai ver que não divórcio Do vaqueiro E também tem Olha que a camisa mulherada Do divórcio Vaqueiro, tô solteiro, tô A camisa mulherada Do divórcio Do vaqueiro Segundo o pico Olha que a camisa mulherada Do divórcio Do vaqueiro Olha que a camisa mulherada Do divórcio Do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Cachaça, carangueja, show Fora meu patrão, gênio Viu do pinto Me volte que a palavra é moral Olha que hoje o marco da mulher Pra quê? Vou pra vaqueijar da solteiro Ela vai ver como é Olha que a gente faz um desmatelo Hoje o marco da mulher Pra quê? E vou pra vaqueijar da solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmatelo Carreguei meu paredão Já botei a bochina Mandei um WhatsApp Chamando as meninas Tirei minha aliança Botei um anel Ela vai ver que no divórcio Do vaqueiro E também tem Olha que a camisa mulherada Do divórcio Do vaqueiro Tô solteiro Olha que a camisa mulherada Do divórcio Do vaqueiro Bora Júnior Encoço do amor Olha que a camisa mulherada Do divórcio Do vaqueiro Uh! Olha que a camisa mulherada Do divórcio Do vaqueiro Tô solteiro Tô solteiro Bota Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu dedinho Com o seu dedinho Me não fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente será com o peito Uh! Olha o pau Juliana Juliana Viva Porta Jordi Bora Agu Mix Bora El Sua Ela só quer encontrar O coração partido E também já tenha sofrido Por amor Por oferecer o que deixou Do meu peito a ela Juntar minha cama Com a panela Aí vai dar mais Por amor Eu tenho um abraço Pra te dar Você quer que eu leve Ou você Venha aqui buscar Eu te prometo Não te prometo É nada Não faz sentido Que da casa Comida Roupa lavada Se faltar Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento Do dedinho Do dedinho Juntar o meu dedinho Com o seu dedinho Então fechou O trato tá feito Pra que não tem assinatura Com o seu dedinho Com o seu dedinho Aí vai dar mais Pra que não tem assinatura Pra que não tem assinatura Com o maré moral Para o maré não Confessar Volta aqui Júlio Para o maré não De cacito Maranhão Tamo junto Fora com as tintas